A Semana Europeia da Mobilidade procurou este ano incentivar tanto políticos como cidadãos a olharem para a mobilidade sustentável e inteligente como um investimento fulcral para a Europa. Vila Nova de Gaia não quis dissociar-se desta data e por isso de 16 a 22 de setembro decorreram várias iniciativas que visaram consciencializar a população para a importância desta temática. Da 8ª edição do Passeio de Bicicleta Noturno, a atividades ludicopedagógicas e a intervenções dos artistas de Gaia na Estação Jornal Torres, a Associação de Vila Nova de Gaia à Semana Europeia da Mobilidade terminou com o 2º Encontro de Veículos Elétricos com a presença do Secretário de Estado de Junto e do Ambiente, José Mendes. Aquilo a que assistimos hoje aqui encarna bem ou interpreta bem aquilo que é o meu entendimento pessoal e seguramente o entendimento do Governo da ação em matéria de mobilidade. Para o Governante importa que os municípios desempenhem um papel fulcral para atrair os cidadãos a adotarem esta modalidade. Tem que haver também um compromisso, um esforço do lado dos municípios no sentido de implementar um conjunto de medidas de gestão da via pública, entre outras, de incentivos de forma a atrair, digamos, os cidadãos para esta modalidade da mobilidade elétrica. Olhando para este género de iniciativas como uma forma de dar visibilidade às empresas que se apresentam à comunidade como empresas amigas do ambiente, este tem sido um compromisso assumido por municípios com massa crítica, como é o caso de Gaia. Compete-nos, tendo essa massa crítica, participar ativamente no esforço coletivo que o Governo do país está a fazer, nesta área muito em concreto, dando um impulso adicional a um trabalho que tem que ser feito rapidamente. Não podendo fazer este trabalho de uma forma tão reforçada como seria desejável, a Câmara Municipal de Gaia assinala esta semana simbolicamente, ajudando-o a transmitir a mensagem. É possível adaptar e olhar para esta área de uma forma muito mais ativa e dar sequência ao trabalho que já está a ser feito no âmbito dos pontos de carregamento e dos pontos de carregamento rápido e avançar agora também para o envolvimento dos municípios nesta área em concreto e na mobilidade elétrica em concreto. O envolvimento do município de Vila Nova de Gaia concretiza-se com medidas que irão ser implementadas no terreno para criar mais atrativos à mobilidade elétrica. Falamos, por exemplo, da circulação de veículos 100% elétricos nos corredores bus, da criação de zonas de estacionamento reservado exclusivamente a veículos elétricos, ou do desenvolvimento de descontos no acesso a alguns equipamentos municipais para os proprietários destes veículos. O objetivo passa por criar incentivos para fazer de Vila Nova de Gaia uma cidade mais inteligente e sustentável. Assim tem de ser uma cidade que é todo um mundo.